O que é o André? Sete minutos. Dá uma olhada no lance, ó. O Andrézinho escapou aqui pela direita. Paulo André toca na bola e tira o Cássio. E o Botafogo faz um a zero no Corinthians aqui no Pacaibô. É, o Paulo André, ele mesmo dava condição de jogo pro Andrézinho, que não estava impedido. O Andrézinho cruza essa bola entre o goleiro e a defesa. E o zagueiro não tem muito o que fazer. Ele tentou tirar e acabou levando o azar e colocando a bola pra dentro. Dentro fazendo o gol contra. Lucas, o Botafogo chega bem lá pela direita com o seu lateral. Coloca na área! Gol! Gol do Botafogo! Elkson! Onze minutos do segundo tempo no Pacaibô. Jogada lá pela direita do Lucas, cruzamento. Olha aí, o Cidinho tocou. Chegou o Lucas, deu uma olhadinha. E o Elkson, antecipando-se ao goleiro do Corinthians, coloca lá dentro. Faz dois a zero pro Botafogo. Um detalhe, Jota. O Corinthians deu um chutão pro Elton. A defesa do Botafogo rebate, cai no pé do Andrézinho, domina, faz uma boa jogada, coloca pro Cidinho. Cidinho dá em profundidade pro Lucas. Lucas cruza muito bem. Só que o Chicão falha porque para. E o Cássio também falha porque perde o tempo da bola. O Elkson antecipou os dois, acabando fazendo o segundo golo. Olha o Andrézinho chegando. Colocou pra dentro da área. Elkson! Gol! Do Botafogo! Elkson! 23 minutos do... Olha a festa do torcedor do Botafogo aqui no Pacaibô e em todo o Brasil. Afinal de contas, o Botafogo vai fazendo 3 a 0 no campeão da Libertadores. 3 para o Botafogo, 0 para o Corinthians. Outro vacilo da defesa do Corinthians. Chicão chega atrasado na cobertura em cima do Andrezinho. Andrezinho, que pra mim é o melhor jogador da partida hoje, na sua movimentação, coloca o Elkson na cara do gol. No bate e rebate, Fábio Santos caiu ali e ele marcou o pênalti. Marca pênalti o Eber Roberto Lopes. Pênalti no Fábio Santos. O único que reclama é o Renato. A gente tá revendo aqui o lance. O Antônio Carlos também falou alguma coisa ali pro árbitro. E aí o lance. Miller, a sua opinião, Miller? É que na sequência do lance, o Fábio Santos adianta e o Lucas coloca as duas mãos no ombro do Fábio Santos. E o Fábio Santos acaba valorizando. Mas na minha opinião foi pênalti. De novo aí pra você acompanhar. Vai lá o Chicão. Foi pra bola. Calmamente. Gol! Gol! Diminui no Pacaembu. Chicão aos 44. Bateu muito bem o pênalti. O Jefferson arrisca o lado esquerdo lá. Ele bate no meio do gol. Três para o Botafogo. Um para o Corinthians. É, o Chicão esperou o Jefferson decidir que canto ele cairia. Tanto é que ele bateu no meio do gol, fazendo o primeiro gol do Corinthians. Troca no Botafogo, saindo seis, Márcio Azevedo. Entra no 14, John Lennon. E a torcida do Corinthians vinda mais uma vez que é campeão.